Não preciso da sua oração. Será? Queridos, deixa eu explicar para vocês aqui uma coisa. Nós temos dois extremos hoje em relação à questão de oração aqui no Brasil e no mundo, né? Tem aqueles que dizem que o povo depende da oração deles, que se colocam na posição de sumo sacerdote. E tem um povo que acha que realmente depende da oração deles. E isso é uma figura, algo do Antigo Testamento, no tempo do sacerdócio levítico. Nós não temos mais representantes diante de Deus. Nós não temos mais, não dependemos mais da oração de sumos sacerdotes ou de sacerdotes. O véu foi rasgado, foi aberto. Nós temos o acesso livre ao trono da graça para falar com Deus em oração. Esse é o primeiro extremo. Alguém achar que o povo depende da oração dele, ou o povo pensar que depende da oração de alguém, que alguém vai orar, a oração dele é mais ouvida do que a minha, de maneira alguma. A oração dele é tão ouvida quanto a minha, a minha oração é tão ouvida quanto a sua. Temos que saber que todos nós temos acesso e todos nós devemos sim cultivar a nossa vida de oração pessoal para com Deus. Agora, o segundo erro, o segundo extremo é a gente achar que não precisa da oração dos irmãos, da oração da amada igreja. Eu tenho aqui alguns textos para me ler rapidinho aqui. Tiago, capítulo 5, verso 16. Confessai a vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração da fé, a oração do justo pode ir muito em seus efeitos. Então aqui, Tiago está dizendo, irmãos, orem uns pelos outros. Colossenses, palavra de Tiago, Tiago 5, verso 16. Colossenses 4, verso 12, agora é Paulo. Sauda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em oração, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a boa vontade de Deus. Então Paulo está dizendo que o irmão Epáfras está sempre orando pelos irmãos da igreja de Colossos. E aqui agora, os dois últimos versículos, Efésios 6, 18 e 19. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto, com toda oração e perseverança e súplica por todos os santos. Paulo manda que os Efésios orem uns pelos outros, orem por todos os santos. E o verso 19, orem também por mim, para que me seja dada a palavra, ou abrida a minha boca, com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Então Paulo pede oração, que os irmãos orem pelas outras igrejas e pedem oração por eles. Aliás, em várias de suas cartas, Paulo se coloca dessa forma, né? Orem por mim. Irmãos, orem por mim. Orem também por mim. E aí como a gente viu aqui, Epáfras está orando por vocês. Tiago dizendo, orem uns pelos outros. Irmãos, a gente nunca pode chegar a esse egoísmo de achar que nós não precisamos orar uns pelos outros. Esse é o segundo extremo, a preguiça espiritual. Tem gente que não ora, que não gosta de orar, que não quer orar, e aí inventa mil e uma desculpas para não orar nem por ele, nem ter a vida de oração dele e nem orar por ninguém. Então a gente tem que ter cuidado com isso, irmão. A gente não pode sair por aí dizendo, irmãos, vocês dependem da minha oração. Eu vou orar a Deus, a vocês, Deus vai ouvir, Deus vai responder. Como se a gente dependesse da oração dessas pessoas. Não, de maneira alguma a gente não depende da oração de ninguém. A gente tem que cultivar nossa vida de oração pessoal. Todavia, entretanto, porém, é importante que nós, além de cultivarmos nossa vida de oração pessoal, nós também oremos uns pelos outros. A gente vê isso tanto no Novo Testamento, como acabei de ler para vocês os versículos bíblicos, como vemos também nos profetas. Daniel se colocando diante de Deus, orando pela nação. Elia se colocando diante de Deus, orando pelo povo, meu irmão. A gente vai ver orações. Moisés, um grande intercessor, chegou diante de Deus. Deus disse, Moisés, eu vou matar esse povo. E de ti eu vou fazer uma granação. Deus disse, não, Senhor, poupa o povo. A intercessão de Moisés, a intercessão de Jó, orando pelos seus amigos, orando pelos seus filhos. A intercessão, irmãos, dos patriarcas, Abraão, orando pelo seu sobrinho Ló. Então, irmão, a gente precisa, sim, orar uns pelos outros. É necessário, é essencial, é fundamental. Tiago disse, orem uns pelos outros. A oração da fé, aliás, oração de um justo pode muito ter seus efeitos. Então, meu irmão, e Paulo disse, irmãos, orem, 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 irmãos, orem uns pelos outros. É para a frase, ora por vocês, batalha por vocês em oração. Então, amados irmãos, nós precisamos orar uns pelos outros. Embora não dependemos da oração de ninguém, mas precisamos da oração de todos. Deu para entender a diferença? E uma coisa importante, esse ministério nasceu em oração. Deus me chamou orando, vim para cá orando. Antes de alugar o primeiro ponto e começar o primeiro culto, orávamos. Quando abrimos, todo dia eu ia para orar. Depois que abrimos e mudamos de ponto, continuamos orando. E hoje a oração não parou. A gente continua orando. Agora, né, toda semana tem oração na igreja, lá no galpão, né? Agora diga quantas pessoas participam. O mínimo de pessoas possível. Por quê? Porque sempre vai ter aquelas pessoas, né? Claro, tem muitos que não podem estar lá, tá? Mas sempre vai ter aquelas pessoas que não gostam de orar, tem preguiça de orar. O que se esconde por trás é daquela coisa, né? Não, nós não dependemos da oração de ninguém, não depende da oração de ninguém, mas eu preciso orar por todos e preciso da oração também dos irmãos. Tudo que nós temos hoje, irmão, tudo que nós alcançamos hoje nesse Ministério Missão de Fé, ministério que começou com três adultos e uma criança, meu irmão, nada, do nada, sem nada, com absolutamente nada. Tudo que nós temos hoje, alcançamos hoje, seja de espiritual, seja de material, o galpão alugado, a Kombi, as cadeiras, o sistema de som, é, tudo, 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 esses canais do YouTube aí alcançando milhões de vidas, é, é, pessoas vindo congregar de outras cidades, de outros lugares, irmãos, tudo isso tem sido duas coisas. Primeiro, a promessa que Deus fez para mim, pela sua misericórdia, é porque eu não sou nada. Segundo, resposta das nossas orações. E é por isso que eu digo, como Paulo, irmãos, orem por mim, orem por mim, tá? E, é, 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 não esqueçamos de orar uns pelos outros, e vamos continuar orando, com humildade, com simplicidade, mas entender que nós, embora não dependemos da oração de ninguém, nós precisamos humildemente orar uns pelos outros, entender. Se Paulo pediu, irmãos, orem também por mim, porque é que nós também não podemos pedir oração. E Paulo disse mais, né? Orem por mim, irmãos, para que Deus me abra a porta da palavra, para que eu possa pregar com mais ousadia e tornar conhecido o mistério do Evangelho. Paulo deu ali o motivo, pedido de oração, propósito de oração, a qual ele queria da igreja, né? Agora, o que a gente tem que ter cuidado é se manter na oração bíblica, né? Como eu sempre coloco aí, né? Orando o Evangelho, né? Orando a Bíblia, orando o Evangelho, porque, orando a doutrina, porque a gente não vai entrar de maneira alguma no sensacionalismo, ok? Vamos seguir a oração bíblica do jeito que a Bíblia orienta, do jeito que a Bíblia conduz. Beijo no coração, um abraço a todos, fica na paz.